Estamos precisando de uma reserva de esperança. Agora é a sua vez de entrar em cena. Dois sangue. Faça parte da turnê da solidariedade. Dois sangue e passe a bola para um amigo seu. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Dois sangue e passe a bola para um amigo seu.